E começamos com notícia boa, o comércio varejista paranaense deu um novo sinal de recuperação e alcançou o melhor mês de junho, o melhor desempenho do ano com crescimento nas vendas. Soraya Barros está ao vivo conosco e tem todos os detalhes, sempre motivo de comemorar, já que vivemos tempos tão difíceis o ano passado, não é, Soraya? Sem dúvidas, Patrícia. Aliás, a gente está aqui no calçadão de Londrina, bastante movimentado, apesar do tempo de chuva e do frio. O que já demonstra exatamente o que essa pesquisa está mostrando em relação ao aumento nas vendas. Cerca de 11%, o Paraná teve um aumento nas vendas de 11% no comparativo entre junho e julho deste ano, o que demonstra justamente essa recuperação da economia. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a Márcia Manfrin, que é presidente da ASIL. Márcia, muito boa tarde. A que se deve, então, a esse aumento, esse bom desempenho do Paraná nesse período? Nós entendemos que a confiança da população na recuperação da economia vem impulsionando a saída nas ruas e a própria segurança da vacinação vem trazendo, então, o público a frequentar mais as lojas e isso faz com que a nossa economia rode e que nós possamos, então, voltar a acreditar nesse processo de recuperação tão desejada e tão necessária para a nossa economia. A gente considera que julho, geralmente os comerciantes costumam dizer que é um mês fraco no sentido de vendas e, dessa vez, surpreendeu. Leila, trazendo para a realidade daqui de Londrina, tem a ver, por exemplo, com a realização das campanhas, as promoções, como, por exemplo, Londrina Liquida? Perfeitamente. Nós sabemos que todas as campanhas impulsionam os lojistas a realizarem promoções, a reabastecerem os seus estoques e a população, obviamente, quer aproveitar as grandes promoções. Isso faz com que haja uma renovação nas mercadorias e, consequentemente, o público vem na busca das coleções e dos novos produtos. Quais os setores e segmentos que mais se destacaram durante esse período? Os bens de consumo de artigos pessoais e artigos para casa continuam batendo recorde aí nas vendas. Nós acreditamos, então, que esse comércio está se tornando cada vez mais forte. A população ainda continua em casa e isso estimula a compra desses produtos em específico. A gente tem o final do ano com o Dia das Crianças, Black Friday, Natal e o avanço da vacinação. Qual que é a expectativa de vocês para esse fim de ano? A expectativa é que nós tenhamos um bom ano. Esperamos, então, que a nossa economia se recupere, que a indústria volte a produzir para que haja o reabastecimento dos estoques e assim nós tenhamos um Natal mais próspero, mais seguro e muito mais feliz. Agora, um dado extremamente importante é que o comércio a nível Brasil bateu um recorde dos últimos 21 anos. Nós temos acumulado 6,6% nas vendas e isso é histórico e, por isso, nós estamos realmente muito felizes. Enfim, notícias boas começando a acontecer e tudo o que nós queremos é ser emissários de boas notícias. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando, então, que o comércio de rua fica aberto hoje até às 6 horas da tarde. É claro, a critério de cada um dos comerciantes e dos lojistas. Patrícia. Ok, Soréia. Muito obrigada pelas informações.